PIPA, PEPETA, PAPAGAIO. Em cada canto do Brasil as pessoas chamam por um nome diferente. Uma brincadeira ao ar livre com muitos adeptos, desde crianças até adultos. Mas essa brincadeira deixa de ser diversão quando expõe pessoas ao perigo. Neste ano, por exemplo, mais de 130 ocorrências foram registradas na Energiza Acre envolvendo problemas de pipas na rede elétrica. Além do acidente com a pessoa que pode ser grave ou inclusive fatal, ela pode interromper o fornecimento de energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a julho deste ano, aproximadamente 130 intercorrências no circuito, falta de energia foram causadas pela pipa. E o ano passado foi aproximadamente 140 interrupções na rede. A nossa equipe nem precisou andar muito para se deparar com situações como essa nos bairros de Rio Branco. Nós estamos agora na rua Santa Terezinha, localizada no bairro 6 de agosto. E em um espaço de 100 metros, encontramos pelo menos três pipas presas na fiação elétrica da rua. É importante que as pessoas nunca soltem pipa próximo à rede elétrica, né? E caso essa pipa venha a enroscar na rede, ela nunca mexa, nunca tente tirar. Porque quem tem autorização para entrar na rede elétrica são os profissionais da Energiza, porque eles têm todo o treinamento necessário e os equipamentos para poder retirar isso da rede. As linhas utilizadas nas pipas, quando encostam na fiação, podem se tornar condutores de eletricidade. Principalmente aquelas em que foram passadas algum tipo de substância. Nunca utilizem cerol, né? Ou a linha chilena, pois podem, além de provocar um curto-circuito na rede, pode machucar as pessoas, né? Em casos de situações envolvendo a rede elétrica, nunca tente resolver sozinho. Acione a Energiza. Pipa na rede, que entra em contato com os canais de comunicação da Energiza, né? Através do aplicativo de celular Energiza On e através também do telefone do 0800-647-7196, que nós vamos deslocar os profissionais capacitados para fazer essa retirada com segurança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti